Minha pele tá tão tristinha, sem nenhum brilhinho, olha só, olha só, ela está mate, triste, morrendo Esse é um daqueles dias que eu estou com vontade de gravar o vídeo todo assim, só pra mostrar minha unha Porque eu estou achando ela maravilhosa Bom, o vídeo de hoje vai ser uma dica rápida de maquiagem, porque depois que eu postei esta foto Que lindinho ele Todo mundo ficou me perguntando, Adam, como eu faço esse iluminado? E eu já mencionei como fazer em alguns vídeos anteriores, mas hoje eu vou mostrar realmente como é que eu faço do início ao fim Não tem muito mistério, eu misturo dois produtinhos só, mas como muitas pessoas pediram e como eu estou me sentindo muito blogueirinha Eu vou fazer esse tutorial hoje, ok? Olha a minha unha Eu nunca coloquei iluminador na pele assim gravando no vídeo, vamos ver como é que vai sair Todo mundo sabe que quando eu me jogo pra fazer vídeo de beleza sai tudo errado Mas como eu sou teimoso, a minha mãe mandou eu fazer esse daqui Anyway, como eu falei, você vai precisar essencialmente de dois produtos Um iluminador em gel, eu uso esse da NARS que é o NARS Illuminator no tom Copacabana E um iluminador em pó, eu uso esse aqui que é o Soft and Gentle da MAC Eu não tô nem aí pro produto que você vai usar, use o seu preferido Mas busque iluminadores que sejam, um, resistentes Dois, que durem muito E três, que tem um brilho power, né? Porque a gente não vai fazer essa combinação tentando ser discreto Isso aqui é por um glow dos deuses É pra bater uma luz na tua bochecha e teu vizinho ver lá da esquina É pra um astronauta que estiver na estação espacial lá de cima ver um brilho e falar assim Ai meu Deus, o que que é isso? E descobrir que é o teu iluminador Enfim, a gente não tá querendo ser sutil aqui nesse vídeo Mas, eu tenho que avisar logo que esse tipo de iluminador que eu mostrei na foto Ele é justamente pra foto Ele não fica iluminador escândalo na vida real A não ser que bata a luz Então eu uso essa dupla de iluminadores quando eu sei que eu vou tirar foto com flash Que eu sei que quando bate flash, ele ilumina bonito Não que na vida real você não fique super iluminada Fica, mas o efeito fica mais bonito na foto De novo, se você tá procurando um iluminador discreto Não é hoje Enfim, sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço Eu primeiro dou uma boa chacoalhada no meu iluminador em gel Daí, com um pouquinho assim, nada de mais Eu começo aplicando aqui nesse ossinho aqui E aí, rapidamente, antes de secar Eu vou com a Beauty Blender úmida E... Aí eu vou botar mais uma camadinha Porque estamos sendo extras hoje Você pode até expandir o iluminador aqui pras têmporas Beleza, aí eu repito a mesma coisa do outro lado Daí, o meladinho do que fica no dedo de eu ter aplicado nas bochechas Eu passo em cima aqui do arco da sobrancelha No nariz Em cima aqui do lábio E no queixo Daí, beleza Com um pincelzinho desse aqui Que originalmente foi feito para pó A gente vai pegar o nosso iluminador em pó E pegar uma quantidade generosa Daí eu aplico onde eu apliquei o iluminador em gel E é isso Iluminador da Pheramon Vou tentar aqui dar um zoom na minha cara Para vocês verem melhor Daí a gente pode até pirar e colocar um pouquinho do pó iluminador Aqui no canto interno do olho E embaixo aqui da sobrancelha Eu sei que parece extremo Mas eu vou botar o flash da câmera aqui Para vocês verem Como fica bonito com o flash Daí, se não for uma foto só de rosto Mostrar aqui um pouco os ombros Eu até botei esse top aqui Para mostrar exatamente como é que eu faço Eu gosto de iluminar o ombro Eu faço praticamente o mesmo processo Eu coloco uma camada do iluminador em gel Põe um pouquinho aqui nesse ossinho E aí vou com o meu iluminador em pó E vou Selando ele Dá para ver que agora o ombro está super glamouroso Assim com esse iluminado JLo Daí é isso Não tem mais muito segredo Como eu falei, esse tipo de iluminador Ele fica muito intenso na vida real Não é uma maquiagem que é sutil e tal Ah, não sei o que lá Mas ele fica ótimo em foto Principalmente quando bate o flash E ele rebate a luz Fica... Eu gosto pelo menos do efeito Ficar Se você curtiu esse vídeo Eu vou deixar aí uma playlist Que tem todos os meus vídeos de maquiagem, beleza, moda Para você assistir outros Se você tem interesse também de ver outros vídeos de canais Falando sobre outros assuntos Se inscreve, eu falo sobre conspiração Falo sobre besteiras da vida Papo cabeça Enfim, falo sobre muita coisa Então se você está interessado Clica aí no se inscrever Se você é novo por aqui Lá, lá, lá E se blá, blá, blá de todo youtuber Fala por aí É isso aí Tchau, tchau AdamMitch.com 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 AdamMitch.com